Olá, pessoal! Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês essas maravilhas da natureza da nossa amiga Luciene, aqui de São Miguel da Araguaia. Lembrando também que, para quem gosta, né? Quem faz coleção, tipo eu e muitos que seguem esse canal Juliana Silva Rosa do Deserto, e obrigada, viu, gente, pelos mais de 31 mil inscritos no canal. Ela vende bastante enxerto, então, para quem gosta, eu vou deixar o número dela na descrição desse vídeo, para você estar entrando em contato e vendo aí a forma, a melhor forma para você estar recebendo, né, essa preciosidade. Essa última aí é a Santa Claus, olha só que lindeza! São plantas maravilhosas que eu quero mostrar para vocês hoje, viu? Ela tem, assim, uma variedade bem grande de algumas plantas que eu ainda não tenho no meu quintal, viu? Então, vamos lá! Olha só essa preciosidade, linda, né? Eu amo essas singelas, linda demais, apaixonada! Aqui também temos a Ferrari, né? Olha só, para quem não conhece, essa é a Ferrari, muito linda, a Darling. Tem algumas plantas, gente, que eu não sei a identificação, então fica difícil de ir falando, tá? Tipo essa daí, é uma delas, né? Mas eu estou, assim, encantada com esse quintal, né? Minha amiga fez esse vídeo para mim e eu falei, por que não postar no canal, né? Porque já tem um tempinho que eu não posto nada. Aí é uma Black Love. A Black Love e a Black Swan se parecem muito. Essa é uma buquê, né? Essas buquês, a maioria das buquês são singelas, gente. Também tem três variedades de buquês no meu quintal que são irresistíveis, de tão linda e de variadas cores, né? Também tem essas preciosidades aí. Essa é a Maísa, eu tenho ela, às vezes ela nasce tripla, multipétala, singela. Já até mostrei em outros vídeos como a Maísa nasce lá, né? Essa aí é a Capixaba, é uma rosa deserto singela também, mas de singela não tem nada, né? Porque é linda demais, são plantas assim, lindas, que eu decidi mostrar para vocês, mesmo o vídeo não sendo do jeito que eu normalmente gosto de mostrar. Essa aí é a Filó, para vocês, olha só. A Filó também é um verdadeiro encanto. Deixa eu ver mais aqui. Tem plantas também, tem muitas rosas do deserto perfumado que eu quero mostrar para vocês, tipo a SATW4, não é a Patuma. Muita gente confunde a TW4 com a Patuma, mas são primas. Essa daí é a Triple Wish, é uma rosa do deserto perfumada e muito linda, viu? A Triple Wish, muito perfumada mesmo. Quando o sol estiver bem quentinho, pode ir lá cheirar para você ver, senão vai sentir um cheiro assim bem adocicado, muito bonito mesmo. Essa aí é a Golden, também tenho. É linda, né? A Darling, maravilhosa, também tenho, viu gente? A Darling também, a Darling é perfumada também. E tem algumas sementeiras incríveis, que eu quero estar mostrando para vocês também, plantadas no chão aqui. Essa daí eu não sei a ideia, mas pensa numa planta que com certeza eu quero. Essa aí é a Cristata, né? As Cristata, você tem que ter na sua coleção, porque são muito preciosas e dá bastante floração. Muita floração mesmo. E para finalizar o vídeo, eu quero mostrar para vocês essas daqui, né? Que a Luciene plantou bastante semente no chão. Então, eu vou mostrar a evolução delas para vocês. Ela misturou aí um substrato e plantou a quantidade bem grande no chão. Então, eu vou mostrar para vocês.